Mês de fevereiro e com ele vai estar retornando as atividades do CRAS aqui no município de Joara. Nós viemos aqui para trazer como que está toda a programação, os preparativos para as crianças e adolescentes que estarão sendo contempladas no decorrer desse ano de 2024. E nesse ano tem novidade como um projeto voltado para as crianças autistas aqui em nossa cidade de Joara. Estamos com cara nova, tudo organizado, uma equipe empenhada para melhor atender todas as crianças que aqui participam. Não só as crianças, mas as famílias também. E a gente está empenhado e está fazendo um convite. Já dia 14 a gente vai iniciar as atividades com as crianças que vai estar acontecendo aqui no CRAS. E quais as atividades que vão acontecer nesse prédio? Isso, nesse prédio vai acontecer capoeira, violão, boxe e esporte também. Porque aí tem beat tênis, tem vôlei. O que nós temos percebido aqui é essa mudança do cenário e tudo. Já as crianças aí, as pessoas que participarão já poderão usufruir de tudo isso. Isso. Não, a minha equipe aqui, eles trabalham bem para a população. Vocês podem estar vindo aqui conhecer, participar, porque a estrutura é nova, os professores já estão esperando, aguardando esse retorno das crianças. E também, Herbert, já aproveitando, a gente está com um projeto que a gente vai implantar ainda esse ano para crianças autistas. Então, a gente já está, estamos fazendo elaboração, está indo em fase de conclusão. E a gente vai implantar esse projeto para crianças autistas aqui no CRAS. Nós estamos na expectativa, nós já estamos planejando a acolhida do primeiro dia e nós estamos a mil. Vai ser maravilhoso. E o recado aí então para os pais em questão das datas, a Cris falou que retorna dia 14. E as informações aí para que as pessoas, as crianças retornem. Isso, nós estaremos iniciando nossas atividades agora no dia 14, na quarta-feira de semana que vem. E nós estamos com a informação é que agora nós estaremos no nosso prédio principal aqui no CRAS mesmo, não é mais lá embaixo. E quem tem interesse, algum pai que queira e está inserindo os seus filhos e tem alguma dúvida a respeito, pode estar nos procurando no nosso Instagram, Facebook ou também presencialmente aqui no CRAS. Pode estar vindo que a gente está aqui com toda a equipe para receber e recepcionar vocês. Aproximadamente quantos aí são atendidos aqui com os projetos, quantas crianças e adolescentes? Então nós estamos com várias crianças aqui. Praticamente nós temos 50, em torno de 50, 60 por turno, por período. E os períodos, dias da semana, horários? CRAS nós temos segunda e quarta, né? Das 7 às 11, das 13 às 17. E uma iniciativa inovadora em relação ao atendimento das crianças autistas. A gente vê aí essa necessidade, né? Pessoas especiais. E como vocês planejam já para esse semestre? Como vai ser? Isso, isso aí é um projeto que nasceu do coração da nossa secretária, né? Que é, tem uma visão de águia, né? E assim, eu acredito que vai ser maravilhoso para a sociedade, para a população autista. Nós estamos ainda, o projeto está nascendo, né? A gente ainda vai sentar com o pessoal da APA, nós vamos fazer, projetar tudo isso para que tudo aconteça da melhor maneira. Então, lembrando que a faixa etária de que a gente trabalha aqui são de crianças de 7 anos a adolescentes de 17, de 7 a 17. E o reflexo, Ana Paula, que isso traz para a sociedade? A gente sabe, né? Que essas crianças participando dessas ações ocupam a mente de uma forma positiva. Demais, meu Deus do céu. É maravilhoso, né? O CRAS, ele tem esse... A gente trabalha muito o lado preventivo. A gente trabalha a parte da prevenção. Aqui, as oficinas é como se fossem iscas, né? Para trazer esses adolescentes, esses jovens, essas crianças, para a gente estar trabalhando essas questões sociais, né? Nós temos vários eixos do serviço de convivência, né? Nós trabalhamos aqui com a nossa psicóloga, a Mayara, maravilhosa também, a nossa assistente social, a Noeli. E, assim, caráter preventivo, Ebert. E nós temos muitos resultados, muitos resultados mesmo. O CRAS, graças a Deus, nós temos cumprido muito com os nossos orientadores, os facilitadores das oficinas, né? Eles têm cumprido o papel deles mesmo nesse sentido. Como a gente já orienta o boxe há bastante tempo, né? Aqui no CRAS, nós não orientamos para ele formar atletas, né? Como já foi dito antes aqui em algumas entrevistas. Então, assim, a gente trabalha todo o aspecto do boxe, sim, todos os fundamentos. Mas a gente trabalha a coordenação motora, isso melhora também a concentração dos alunos, a disciplina. Isso é muito importante para a vida, né? Não só para praticar o boxe. Então, até mesmo na escola, a gente tem melhorias de alunos. Então, assim, aqui no CRAS, a gente não vai trabalhar para formar atletas. Isso tem, na Indioara tem, as academias de boxe, mas aqui no CRAS é só para melhorar outros aspectos também dos alunos. Formando cidadãos, né? Isso, exatamente. Formando cidadão. A gente sabe como é a vida aí no mundo, é complicado, né? Então, toda oportunidade que a gente tem de melhoria e tudo para as crianças aí, é importante a gente estar sempre focado nisso. As crianças, quando entram na capoeira, elas despertam a mente. Elas melhoram na escola, em casa, com os pais, com as mães. Mas, é isso aí. Vocês têm visto esse resultado aí das crianças que participam? Como que tem sido? Sim, as crianças melhoram muito. A mente delas abre aqui dentro da capoeira. Não só na capoeira, né? No boxe, no esporte, no violão, né? As crianças, tipo, melhoram muito dentro da capoeira. Não só na capoeira, aqui dentro do serviço de convivência, né? Não só na capoeira, não só na capoeira.